E começa na semana que vem aqui no Jornal da Globo a série Jogos do Outro Mundo. Reportagens especiais sobre as eliminatórias da Oceania para a Copa de 2014. Em foco, Samoa, Ilhas Cook, Tonga, Samoa Americana. Quatro seleções entre as piores do ranking da FIFA. Sem craques, sem dinheiro, nunca sem esperança. Quatro seleções, incontáveis conquistas. Um mundo diferente. A mesma paixão. A Copa do Mundo do Brasil começou na Polinésia. A partir de segunda-feira que vem, Jogos do Outro Mundo, aqui no Jornal da Globo. De hoje até sexta-feira, o Jornal da Globo exibe uma série de reportagens sobre as eliminatórias da Oceania para a Copa do Mundo do Brasil. Vamos acompanhar quatro seleções que estão entre as piores do planeta. São os Jogos do Outro Mundo. Um desastre natural. Uma bola como aliada. Esta é uma história sobre futebol. Samoa é um país que tem duas ilhas e fica na Polinésia, no meio do Oceano Pacífico. Aqui moram 175 mil pessoas. A natureza sempre foi generosa com Samoa, pelo menos até 29 de setembro de 2009. Faiu Aço mora nesta casa simples, com mais 13 pessoas. Ele é o craque da seleção de futebol de Samoa e do Lepé, atual tricampeão samuano. Depois do tsunami, ele vestiu a camisa dos voluntários. Eu ajudei entregando roupas, eu pegava sacos na federação de futebol e entregava nos vilarejos mais atingidos, junto com água e remédios. Esta foi a região de Samoa mais atingida pelo tsunami. Dois anos depois, ainda é fácil encontrar marcas da tragédia. Este carro foi carregado pelo mar. O samuano não quer esconder o que aconteceu por aqui. O que ele faz questão de demonstrar é que a vida continua na ilha e que ela pode voltar a ser como antes. Faiu Aço pega a bolsa, coloca o chinelo e parte para a concentração. A seleção de Samoa é uma das quatro que participaram da primeira fase das eliminatórias da Oceania para a Copa do Mundo do Brasil. Além de Samoa, entraram em campo outros três países da Polinésia. Samoa Americana, Tonga e Ilhas Kuk. Destes quatro países, só um passa para a segunda fase. Tem ainda uma terceira. O campeão ganha o direito de enfrentar o quarto colocado da CONCACAF. Se vencer, aí sim se classifica para 2014. Não importa o que falta para chegar no Brasil, a bola levou esperança para todos esses jogadores. Estou realizando um sonho, que é jogar pela seleção do meu país. Agora, o que eu mais quero é continuar representando o Samoa em outras competições internacionais. Charles é zagueiro, capitão de Samoa e funcionário do Porto de Ápia. Um vilarejo que é a capital do país. É o trabalho daqui que sustenta a família. Nem ele, nem ninguém que entrou em campo aqui consegue viver somente do futebol. A primeira fase das eliminatórias da Oceania para a Copa do Brasil aconteceu aqui, no estádio Josef Blatter. Essas instalações modestas são bem apropriadas por um campeonato que reuniu quatro seleções amadoras de futebol. Os jogos são acompanhados por 100, 200 torcedores apenas. Ninguém paga ingresso. Faiu Asso, o atacante que foi voluntário no tsunami, que é o craque de Samoa, ganha menos que 200 reais por mês para jogar futebol. Aqui é impossível viver sem suar. Eu preciso cultivar alguma coisa como bananas para alimentar a minha família. Faiu Asso sabe que mesmo com um belo futebol apresentado por ele, o campeonato não vai render um contrato milionário. Nem o capitão da seleção, Charles, vai deixar de trabalhar no porto. Mesmo sem grandes jogos, mesmo sem grandes craques, Charles e Faiu Asso já sentiram a força transformadora da bola. Esportes como o futebol sempre ajudam. Eles alegram as pessoas. Na Copa do Mundo, que para eles é agora, já no primeiro jogo, vitória por 3 a 2 sobre as Ilhas Cook. Comemorada como título, sorrisos, confraternização, agradecimento. Aos poucos, a vida em Samoa retoma um cotidiano perdido. E o futebol teve um papel importante. E é sempre importante agradecer. Um time que já perdeu de 31 a 0. Finalmente conseguiu uma vitória em jogos oficiais. É a seleção de um lugar chamado Samoa Americana, no Oceano Pacífico. Personagem da reportagem de hoje da nossa série Jogos do Outro Mundo. Jamin deixou o exército americano para lutar com uma bola. Nick contrariou a lógica e reescreveu a própria história. Sem títulos, nunca sem paixão. O futebol é o melhor esporte do mundo. Se eu não gostasse tanto, já teria desistido. Nick é goleiro de Samoa Americana. Em 2001, ele foi humilhado. 31 a 0 para a Austrália. A maior goleada registrada pela FIFA. Nick estava no time errado. Dez anos depois, o futebol deu a Nick uma chance de mudar a própria história. Estamos em Samoa, um paraíso do mundo. Evidências arqueológicas demonstram que os primeiros asiáticos chegaram nesta ilha há mais de 3 mil anos. Por isso, estudiosos costumam afirmar que Samoa é o berço da Polinésia. Mas quando o assunto é futebol, todos os países da região são ainda crianças. A Copa de 2014 já começou por aqui. Quatro pequenos países da Polinésia participaram da primeira fase das eliminatórias da Oceania para a Copa do Brasil. Samoa, Tonga, Ilhas Cook e Samoa Americana. Os quatro estão entre os 13 piores colocados no ranking mundial da FIFA. Samoa Americana é um lugar que tem belas praias e reverencia a história de seus velhos guerreiros. Depois de tomar 31 gols em um só jogo, Nick tomou a decisão mais difícil. Continuou jogando futebol. Eu quis me levantar. Eu quis lutar. Até o início do campeonato, ele tinha sofrido 229 gols em 40 partidas na carreira. Uma média superior a 5 por jogo. Na partida de estreia contra Tonga, a desconfiança foi vencida com belas defesas. E a cada gol que Samoa Americana marcava, lá estava a Nick, numa celebração coletiva. Nós somos os vencedores nos nossos corações. Nós ganhamos nos nossos corações. Isso que importa. Hoje, Nick divide espaço na história do futebol de Samoa Americana com o maior de todos os ídolos. Ramin Oc, o artilheiro de 3 gols. Entre eles, o primeiro de Samoa Americana em jogos oficiais. Ramin também foi decisivo nas eliminatórias. Seguiu o exemplo do maior ídolo dele. Ronaldo. Ronaldo, o maior artilheiro da história das Copas. Não sei nem o que dizer sobre ele. Simplesmente, ele é o melhor. Fã do futebol brasileiro e soldado das Forças Armadas Americanas. Samoa Americana é um território dos Estados Unidos. No ano que vem, a missão dele será no ainda explosivo Afeganistão. Para jogar o campeonato, Ramin conseguiu uma licença de duas semanas do exército. A gente tem que estar preparado. Comem tudo na vida. Pegar as minhas coisas e ir para a guerra. A vida é assim. Estar numa eliminatória de Copa é um orgulho para ele. Jogar contra os maiores ídolos, ainda um sonho. Jogar contra os melhores seria realizar um sonho. Quem sabe enfrentar craques como o Messi. Se eles estiverem ali, eu aqui, antes de um jogo, provavelmente eu pediria um autógrafo para eles. Isso de tão especial que seria para mim. Messi continua muito distante de Ramin, o Brasil de Samoa Americana. Mesmo assim, o artilheiro. O goleiro. Já reescreveram na vizinha Samoa a história do futebol no país. Os dois foram personagens fundamentais na vitória sobre Tonga por 2 a 1. Comemorada como título, foi a primeira vitória oficial da história da seleção. Ramin contribuiu com gol. Miki com belas defesas. Os dois já são heróis. Eles honraram a tradição de luta e glória dos velhos guerreiros de Samoa Americana. Na reportagem de hoje da nossa série especial Jogos do Outro Mundo, você tem a história da seleção das ilhas Tonga, que não tem um futebol nem de longe mágico, mas converteu um técnico estrangeiro à religião. Cris trocou a Austrália por Tonga para fazer história. Malakai agradece a chance de jogar uma copa. O canto é de agradecimento. Malakai está realizando um sonho. Ele participa de um torneio eliminatório para uma Copa do Mundo, a Copa do Brasil. O futebol é como minha vida. Não apenas uma parte dela, mas sim a minha vida. Eu amo futebol. Ele é de Tonga, um país formado por 172 pequenas ilhas do Pacífico e que tem 105 mil habitantes. Culturalmente tão diferente do Brasil como Samoa. Um passeio por Ápia. Carros do outro lado da pista. Herança da colonização britânica. Nas fales, a casa dos Samoanos. No lava-lava, essa espécie de saia para homens. Nos tapas, estes ônibus coloridos. E no Samoano, a língua nativa de todos. Sinais de que estamos muito, muito longe do nosso cotidiano. Do Brasil até Samoa são 14 mil quilômetros de distância e diferenças. Por aqui, até o esporte preferido do Samoano é outro. Tem bola, mas é oval. Tem gol. E é bem mais alto do que o nosso. Nas escolas municipais, aulas de rugby. Nos terrenos vazios, jogo de rugby. Mesmo assim, essa bola redonda já conquistou muita gente. Meu pai jogava futebol quando eu era pequeno. Ele me comprou uma bola, um tênis e me disse, eu quero que você seja jogador como eu. Eu fiquei muito feliz, porque eu sempre gostei de vê-lo jogar. A paixão pelo futebol manteve uma tradição da família Savieti. Revolucionou a vida de Chris Williams. Há 14 meses, este australiano foi contratado para treinar a seleção de futebol de Tonga. Mudou de país. Aprendeu o Tonganês. Eu falo um pouquinho de Tonganês. No vestiário. Com o meu, com o meu, com o meu. Não tem um. Nos jogos. Se escuta que o Tonganês já não é mais um problema para esse australiano. Aprender a língua foi uma maneira de me aproximar dos jogadores. Eu respeito a cultura deles, a fé. Eu acho que cada técnico precisa encontrar a melhor maneira de trabalhar com seus atletas. Chris foi além. O mergulho na cultura local transformou a relação dele com a fé. Eu nunca rezei tanto na vida. A gente reza antes e depois dos treinos. Antes e depois dos jogos. A religião é o núcleo central da vida dos Tonganeses. No torneio que reuniu Tonga, Ilhas Kuk, Samoa e Samoa Americana, esse ritual de fé sempre entrou em campo. Na hora do hino de Tonga, lá estava a Cris. Em campo, lá estava o habilidoso Malakai. O jogo contra as Ilhas Kuk não valia o título do torneio para a Tonga. Agora, não dá para dizer que não valia nada. Eles mereciam comemorar a vitória por 2 a 1. A primeira de Tonga numa eliminatória para a Copa do Mundo. É um sonho. Eu cresci assistindo Copas do Mundo na Austrália, às 2, 3 da manhã, não dormindo por um mês a cada 4 anos. Fazer parte disso é maravilhoso. Cris realizou um sonho e fez história. Com 25 anos, ele passou a ser o técnico mais novo a dirigir uma seleção em eliminatórias para uma Copa. Malakai fez o que mais gosta, jogou futebol. É tradição em Tonga. O feito de um é dividido entre todos. Por isso, depois de agradecer a Deus, foi a vez de celebrar o técnico. Um gol, apenas um gol e um pontinho no empate, que não valia mais nada, devolveram às Ilhas Cook no meio do Pacífico o sentimento de orgulho nacional. É a reportagem de hoje da nossa série Jogos do Outro Mundo, sobre as piores seleções que querem vir para a Copa do Brasil. Na primeira partida, jogador. Na segunda, técnico. Fim do dia em Samoa. Fim de jogo para a Ilhas Cook. Empate. E um orgulho sem tamanho. Para mim, é um orgulho enorme fazer parte da Copa do Mundo. Não só para mim, como também para a minha família. Para entender Tuca Tissã, você precisa saber qual o campeonato que ele jogou e conhecer o país que ele defende. As Ilhas Cook são um arquipélago de 15 pequenas ilhas que ficam na Polinésia. Na placa, Maori. A língua nativa do Cooker. Esse simpático morador do lugar. No meio do Oceano Pacífico, a beleza natural se apresenta numa explosão de cores. Tem apenas 11 mil habitantes. Tem ministérios. Tem confederação de futebol. Um país que dança e canta a própria história. Nas Ilhas Cook tem campeonato nacional de futebol. Mas claro que ele não é dos melhores. Em Samoa, invadimos a concentração da seleção de futebol das Ilhas Cook. Um quarto bem simples. Sem poderosos fones de ouvido, música ao vivo. Diversão embalada pelo ukulele. Ilhas Cook participou da primeira fase das eliminatórias da Oceania para a Copa do Brasil, junto com outros três países da Polinésia. Tonga, Samoa e Samoa Americana. No ranking mundial, a FIFA entrega. As quatro seleções estão entre as 13 últimas colocadas. Mas ninguém por aqui aceita o rótulo de pior futebol do mundo. Eu fico frustrado com isso. Quando as pessoas falam que o nosso futebol é o pior do mundo, eu fico muito triste. Nós estamos trabalhando muito para melhorar o nível do futebol por aqui. E mesmo assim, não acho o jogo chato. Fai o Aço é o craque de Samoa, a seleção anfitriã do torneio, que joga no Joseph Blatter Stadium, o único estádio do país. O placar não é eletrônico e a infraestrutura está bem longe do que a gente está acostumado a ver. O estádio Joseph Blatter tem capacidade para 500 pessoas sentadas. Mas em dia de jogo importante, não tem problema. Você pode sentar na grama ou, se preferir, caminhar um pouquinho e ficar junto a essa grade a exatamente dois metros do campo. O campeonato é organizado seguindo regras da FIFA. Os olhos dela no torneio são dos fiscais da confederação local. Transmissão para a TV Samoana. Entrada em campo oficial. Antes dos jogos, hinos nacionais. Mesmo assim, tudo muito diferente para a gente. Principalmente, nas ambições. Meu sonho quase impossível vai chegar à terceira fase dessas eliminatórias. Assim, levaríamos alguns jogos para o nosso país. Enfrentar os melhores times da Oceania, com o Fiji, Nova Zelândia. Mesmo sabendo que nós não conseguiríamos vencer, seria fantástico. Nós iríamos levar uma partida de Copa para o nosso país. Isso seria um grande avanço para o nosso futebol. Shane Ruffer é neozelandês, técnico das Ilhas Cook. Ele teve que desistir do sonho rapidinho. Na estreia do torneio, derrota por 3 a 2 para Samoa. No segundo jogo, Shane nem apareceu no vestiário. No silêncio dos jogadores, se escutava euforia adversária. Entrada em campo para enfrentar Samoa americana. E o capitão do time, no lugar do técnico que foi embora. No segundo tempo, ele voltou para o campo. Eu prefiro jogar. Com certeza jogar. Espero jogar. Em campo, no banco. Tissan ajudou no resultado histórico. Empate em 1 a 1. Foi o primeiro ponto conquistado por Ilhas Cook numa eliminatória de Copa do Mundo. E isso é sim motivo de orgulho. Não só para a Tuka Tissan, como para todo o país. Na última reportagem especial da série Jogos do Outro Mundo, você vai conhecer um time que nada tem para ensinar em matéria de futebol. Em compensação, é uma grande lição de convivência e tolerância. Ele, hoje é ela. Três jogos e a alegria maior. Esta é uma história sobre conquistas. Impossível ficar indiferente diante do que aconteceu em Samoa. Em campo, está em jogo apenas uma vaga para a próxima fase das eliminatórias da Oceania para a Copa do Mundo. Na verdade, todas essas seleções estão muito, muito distantes do Brasil. Mesmo assim, acredite, este pequeno campeonato já trouxe grandes conquistas. Ele nasceu Johnny. Hoje é Jaya. Ela diz que prefere ser chamada de Jaya. Eu acho que eu gosto de Jaya melhor. Jaya é transexual. E zagueiro da seleção de Samoa americana? Back at home, no problema. Jaya diz que no país dela não tem nenhum problema. As pessoas têm a cabeça mais aberta. Está na cultura do povo. E isso ajuda a ir atrás dos sonhos dela. Fora de casa, foi preciso vencer o preconceito. Ela foi convocada para defender a seleção masculina de futebol de Samoa americana. Jaya é um bom zagueiro. Garantiu com classe um lugar de destaque no time. Ela diz que já alcançou alguns sonhos, mudando a história do futebol de Samoa americana, por exemplo, e ajudando outras pessoas que também se sentem diferentes. Ela quer ajudar mais gente, não apenas transexuais, mas todos que se sentem discriminados de alguma forma. Eles precisam ir à luta e alcançar sonhos. Zagueiro de seleção, personagem de uma vitória histórica. O futebol poderia dar ainda mais uma alegria para a Jaya. Samoa americana foi para o último jogo com chance de ser campeã do torneio. A partida era contra a vizinha Samoa. As duas entraram em campo com campanhas muito parecidas. Samoa venceu Ilhas Kuk, empatou com Tonga. Samoa americana venceu Tonga, empatou com Ilhas Kuk. Mesmo número de pontos de saldo, a vantagem do time da casa estava nos gols marcados. O estádio Josef Blatter recebeu o melhor público do torneio. 345 pessoas não pagaram para ver. Nem para sofrer num jogo nervoso. Belas defesas. Gols perdidos. O jogo se encaminhava para um 0 a 0 quando aos 45 minutos do segundo tempo apareceu Mal. Vitória do time da casa. Explosão. De alegria de quem foi ao estádio Josef Blatter. E de lágrimas de pai o aço. O craque da seleção de Samoa. As mesmas lágrimas com significados tão diferentes. Estas são de tristeza. Estas de alegria. O futebol mexe com emoção de todos. Do Brasil a Polinésia. Samoa ainda está distante do Brasil. Precisa jogar a segunda fase das eliminatórias da Oceania e a terceira para ganhar o direito de enfrentar o quarto colocado da CONCACAF por um lugar na Copa do Mundo do Brasil. Falta muito. Mas pai o aço de Samoa. Jaya e todos de Samoa americana já são vencedores. Eles sentiram e viveram as emoções que só o esporte é capaz de dar. tá e Como a velha 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 Olha lá, olha lá.